Autoridade. Então, quer dizer, se muita gente fala que você é bom, as pessoas acreditam. Por quê? Porque tem um monte de gente falando que você é bom. Não é você falando, eu sou bom. Não, são as pessoas falando que você é bom. Só que existem elementos que têm muita autoridade falando que você é bom. Prova social é quantidade de pessoas. Tem 40 clientes falando que você é bom. Só que tem alguns clientes, ou algumas marcas, ou alguns fornecedores, que são muito grandes, que todo mundo conhece, e eles estão falando que você é bom também. Isso é elemento de autoridade. Por exemplo, se você foi entrevistado em algum canal de TV, rádio, jornal, revista, veículos de massa. Se você tem algum cliente que é uma marca importante. A gente falou aqui de áudio, BMW, Bosch, 3M, sei lá, empresas grandes. Se você tem alguma certificação importante que pouca gente tem, alguma titulação. Se você escreveu um livro, você fez uma faculdade do exterior, você fez um curso em Harvard, você tem algum prêmio que você ganhou no seu mercado. Tudo isso é argumento de autoridade. Então, por exemplo, quais são os meus argumentos de autoridade? Primeiro, eu tenho um livro, isso é argumento de autoridade. Eu já saí em um monte de TV, pequenos empregantes de negócios, Record, isso é argumento de autoridade também. Sou chamado para entrevista, já dei palestra nos Estados Unidos, dei palestra para mais de 5 mil pessoas, elemento de autoridade. E aí